E para terminar o nosso passeio gastronômico de hoje, estamos de regresso à cidade de Coimbra. Como já conhecemos a cidade, vamos direto ao assunto, porque o assunto agora é o prato mais típico de Portugal, o bacalhau, pá. Para isso, estamos aqui no restaurante O Jardim da Manga. E de onde é que vem essa tara dos portugueses pelo bacalhau, se em Portugal nem existe bacalhau, pá? Os pioneiros foram os vikings, que pescavam o bacalhau em abundância ali nas águas geladas, perto dos países nórdicos. Vale lembrar que o bacalhau só se desenvolve em águas muito geladas. Os vikings tinham lá também um comérciozinho com a Inglaterra. Em Portugal, o bacalhau começa a ser consumido no século XIV, após uma troca de gentilezas entre Portugal e Inglaterra. Portugal fornecia sal e a Inglaterra o bacalhau. Inglaterra o bacalhau. E o mais curioso é que até o século XIX, Portugal não consumia bacalhau. O bacalhau era um prato das classes mais abastadas. E por causa da fácil conservação e do fácil transporte, o prato era consumido em muito maior escala no interior do país. Música 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 E quem é que foi o responsável pelo bacalhau se tornou um prato tão típico aqui em Portugal? O ditador Antônio de Oliveira Salazar. Durante a década de 20, ali dentro do Estado Novo, Portugal sofria uma grande escassez alimentar. Como o bacalhau era importado, o Salazar decidiu organizar todas as companhias de pesca do país para reduzir a dependência externa do bacalhau, garantindo assim a alimentação de todo o povo português. Foi a partir daí que os portugueses passaram a ver o bacalhau como um prato típico, como a salvação da lavoura, como o pão das marés. E hoje em dia Portugal não pesca mais o bacalhau. 70% do peixe consumido no país vem da Noruega e os outros 30% de outros países pescadores. Por curiosidade e por coincidência, a última frota de bacalhueiros que partiu de Portugal para a pesca do peixe foi em 1974, ano em que caiu o regime do ditador Antônio de Oliveira Salazar. E está aqui o meu pratinho de bacalhau. Existem centenas de formas de se fazer o bacalhau. O prato de hoje é o bacalhau no tacho. Depois eu falo. A cenoura não faz parte do prato, tá? Eu que gosto muito, sou fã desse restaurante aqui já há muito tempo. E está morrendo de saudade da cenoura. Bom, e eu sou muito suspeito para falar de bacalhau, porque meu pai é português, minha mãe é portuguesa. Eu sou praticamente um português pai. Então o bacalhau faz parte da minha cultura e da minha vida. Quando eu estiver por Coimbra, venha comer ou almoçar ou jantar no restaurante O Jardim da Manga. Espero que tenham gostado deste programa delicioso. Eu sou magrelo, mas como igual pedreiro. Adorei gravar este programa. Destino Portugal de hoje fica por aqui. Te vejo no próximo destino. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho